Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Gente, neste vídeo de hoje eu estarei ensinando como fazer um excelente inseticida caseiro para controlar esses insetos assim, gente. Observem que tem muitos aqui embaixo dessas folhas, dessa minha macieira aqui, pessoal. Olha só, são muitos, gente. Gente, lembrando, pessoal, que esse inseticida serve para qualquer planta, tá, gente? Serve para jabra de cabelhas, para qualquer tipo de planta. E é isso, se você ficou interessado nesse vídeo e quer aprender como fazer, assista esse vídeo aqui com atenção até o final. Então, pessoal, eu cortei três dentes de alho, descasquei, piquei bem picadinho e coloquei aqui dentro, gente, ó, desse socadorzinho de alho aqui e coloquei, pessoal, 50 ml de óleo, óleo comum mesmo, óleo de soja. E soquei bastante, gente, soquei bastante, como vocês podem ver aqui, ó, e deixei umas 5 horas de repouso isso aqui, tá bom, gente? Eu soquei e depois deixei de repouso. Repetindo, foram três dentes de alho e 40, é, 50 ml de óleo de soja e depois eu soquei bastante isso daqui e deixei em repouso por 5 horas. Agora, gente, eu vou adicionar isso daqui em 1 litro de água. Aqui eu tenho 1 litro de água, um pouco menos de 1 litro de água, eu não enchi muito até em cima, não, porque senão não vai caber esse líquido aqui. Mas aqui tem praticamente 1 litro de água, como vocês podem ver. Agora, gente, eu vou adicionar isso daqui aqui dentro. Vou misturar isso aqui com a água. Vou colocar aqui. Então, pessoal, eu já coloquei tudo ali dentro. Já terminei de adicionar aqui o alho com óleo. Observem, gente, que o óleo, ele não se mistura com a água. Ele fica assim, ó. Agora, para fazer com que o óleo se misture, eu vou utilizar uns 40 ml de detergente neutro. Vou misturar aqui no meio, 40 ml de detergente neutro. Vou jogar aqui dentro. Isso daqui, gente, vai fazer com que isso daqui se misture, o óleo se misture com a água. Vou retirar isso daqui de cima. E agora, gente, é só tampar e misturar isso daqui bem misturado. Então, pessoal, depois de pronto, ficou desse jeito aqui, ó. Pessoal, agora eu vou colocar aqui... Esse produto aqui dentro desse pulverizador. Então, pessoal, eu já coloquei aqui dentro do pulverizador. Agora eu vou fechar. Fechar ele aqui. Eu vou fazer a aplicação lá, gente. Pessoal, agora eu vou começar a fazer a aplicação aqui. Pode aplicar bastante, gente, até molhar bem as folhas. Pode aplicar sem dó, pessoal, até escorrer bem assim, ó. Gente, isso daqui deve ser feito sempre de manhã ou à tarde, tá, gente? Não é bom fazer nas horas do sol muito quente, não. E, pessoal, fazer a aplicação e observar. Caso fiquem ainda alguns insetos aqui, a gente, depois de um determinado tempo, a gente deve repetir novamente essa aplicação aqui, tá bom, pessoal? Pode molhar bem, gente, por baixo, assim, onde estão os insetos. E, pessoal, vamos lá. E é isso, gente. Agora eu vou... Eu vou aproximar lá a câmera para vocês verem como é que ficou bem molhado. Olha aí, pessoal, como vocês podem ver, eu molhei bastante até pingar. Molhei todas as folhas. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Para você que assistiu esse vídeo e que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, dê um like e ative o sininho de notificações. Para você que já é inscrito, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.